Tá gravando? Tá. Fala galera, beleza? Fala o Vitão89, vocês pediram muito um vídeo de carro, galera, beleza? Deixa eu só tirar a música aqui, né? Porque direitos autorais é osso. Você tá doido. Então, galerinha, eu fiquei um tempinho aqui regulando, eu achei que esse ficou o melhor ângulo. Tomara que tá o ângulo que eu mais ou menos regulei, né? Mas vamos lá, quero mandar um salve-salve aí pro Wendel e Gustavo, beleza? Quem quer que eu deixe um salve-salve, deixa nos comentários aí, porque muita gente pede pra me deixar um salve-salve e às vezes eu acabo esquecendo, ou quando eu anoto eu perco o papel da anotação, beleza? Vou deixar meu Instagram aí embaixo, beleza? Vocês vão lá, quem quiser me seguir, curte, comenta, divulga bastante o vídeo aí. Ih, colocou os radars de volta, galera. Divulga bastante os vídeos aí pra gente, pra ajudar. Graças a Deus o canal já tá crescendo pra caramba, gente. Somos 2150. Então, galerinha, eu tô fazendo esse vídeo de carro aqui, como vocês podem ver, né? Ao pouco, se o ângulo, quer dizer, ficar ruim, aos poucos a gente vai melhorando. E a finalidade desse vídeo é mostrar o lugar que eu pretendo filmar bastante, entendeu? Vai ser quase, vamos dizer, nosso estúdio, né? Só que primeiro eu vou deixar o almoço ali da minha irmã, que ela tá trabalhando, vou deixar lá e de lá a gente vai pra lá. que é ali no Santo Agostinho, nas ruas novas lá, beleza? Vocês podem ver aí, deixa eu até aproveitar aqui o sinal, deu uma travada aí. Deixa eu ver aqui pra vocês, né? Se o ângulo tá bom. Beleza? Vou voltar com o vídeo agora, galera. Vou voltar com o vídeo agora. Deixa eu ver se o ângulo tá filé aqui pra vocês, né? Então, galerinha, voltamos aqui. Eu achei que tava gravando e eu tava aqui falando sozinho. Porque o sinal abriu, eu coloquei correndo e apertei pra gravar, né? Eita, não vou arriscar, não. Porque se colocou radar, olho vivo, tá mutando geral. Já tô com duas multas na brozinha, né? Não vou arriscar outra agora, né, galera? Mas então, o trabalho da minha irmã é virando aqui, vou deixar lá. E de lá a gente já... Deixa eu só ver, eu acho que eu conheço aquele ali. E de lá a gente já poca pro Santo Agostinho. Depois eu vou ver se eu tento... Musicar meu pai também, que meu pai tá no médico. E, galerinha, eu espero que o ângulo aí esteja bom pra vocês. Se não tiver, me desculpa. Mas eu vou postar ainda pra ver se vocês vão curtir vídeo assim também, tá ligado? Se vocês curtirem, a gente faz, entendeu? Mas o meu forte mesmo é moto, entendeu? Tanto que eu tenho que ajustar, vou ajustar o microfone lá. Que o áudio melhorou bastante, né? Mas ele tá... Agora parece que tá até meio estourado, sabe? Aí eu vou fazer mais umas regulagens, essas coisas e tal. Mas eu espero que vai dar certinho. E bora voltar também com o motovlog, né? Porque o início desse canal era isso. E como eu sou doido com moto, então tem que ter um motovlog. Você tá doido? Tem que ter, uai. Se não tiver um motovlog no meu canal, não é. Entendeu? Você tá doido. Olha a minha irmã ali, ó. Toma e tchau. Pronto, já dei, galera, já o almoço dela. A minha até riu ali, mas é porque eu tô com pressa, gente. Ah, coisa de irmão, vocês entendem. Quem não tem irmão? Né? A gente briga, briga, se mata. Mas só a gente pode falar mal, mas ninguém. Né, não? De novo, peguei o sinal fechado. Ah, Senhor, abençoe. A senhorinha ali achou que eu ia. Não tem como eu ir, senhora. O sinal tá fechado. Tá a raiva desses caras que passam assim na direita. É a direita, né? É a direita. Não gosto, velho. Eu não gosto. Pô, tô lá me olhando porque eu tô com a câmera. Será que eu fecho esses vídeos? Você é louco. Se não, eu fico com vergonha demais. Tem que perder isso, galera. Fico com vergonha. Fica todo mundo olhando. Meus dias não tão olhando pro carro. Eles tão olhando pra câmera na minha cabeça aqui, ó. Deixa eu ver, dá pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? Sinal demorado. Eles colocaram radar aqui em GV todo, gente. Tava sem radar. Não sei o que aconteceu, não. Né? Mas, com certeza, deve ser falta de verbo. Essas coisas, né? Que pagam uma empresa especializada, se eu não me engano. Né? Ah, e agora voltou. Colocou tudo. Aí aqueles radars mistos. Tipo assim, você passar o sinal vermelho também te multa, entendeu? E eles pegam também. Eu já tomei uma vez na estradinha de passar sinal vermelho com radar. Porque a multa não é baratinha, não. Mas agora aumentou tudo, então... Deve tá complicado. Mas então, galera. Se vocês quiserem, eu abro perguntas lá no meu Instagram. Quem me acompanha no Instagram, né? De ideias de vídeo e tal, né? Porque... Pra agradar vocês também, entendeu? Né? Eu não tô aqui só por mim, né? É claro que eu gosto. É bom demais. Só que, tipo assim... Eu faço pra vocês também. Deixa eu fechar esses vídeos aqui. Tem muita gente aqui. Eu tô com vergonha. Fica muita gente olhando. Mas então... Eu faço por prazer, né? E também... Vocês têm que gostar do vídeo. Então vocês podem me ajudar com ideia. Deixa aí no comentário aí. Entendeu? Que isso ajuda bastante. A criar conteúdo. A saber os vídeos que eu tô fazendo. Vocês estão gostando. O que vocês ainda estão gostando. O que vocês acham que eu devo parar. O que acham que eu devo melhorar. Entendeu? Então quem quiser me seguir no Instagram. Pode seguir. Que eu vou deixar ele embaixo aí. Beleza? Já deixei no início. Mas deixa agora de novo também. Pra vocês. E sempre deixa o link na descrição também, gente. Porque tem muita gente que não olha a descrição. E eu esqueço de avisar nos vídeos. Mas eu sempre deixo os vídeos. Ó, o vídeo, desculpa. Eu sempre deixo o link na descrição. Beleza? Então... É... Se vocês curtirem esse vídeo. Como eu falei. Vou fazer mais. Beleza? Mas meu forte mesmo é moto. E tem muita gente já pedindo moto. Porque tem um tempinho já que eu não tô gravando direito com moto. Então, galera. Em breve. Em breve não. Eu já vou voltar a gravar com moto. Vocês podem ficar tranquilos. É porque é tanto o conteúdo. E como eu gravo em quatro em quatro... Ó, gravo em quatro em quatro dias. Eu posto. Tá vendo, gente? Os errinhos que eu falei do vídeo anterior. Que sai errando. Importante que eu corrijo. Mas como eu posto vídeo só... Abriu os vídeos de novo. Só em quatro em quatro dias. Aí fica muito conteúdo acumulado. Entendeu? Ah, Vitão. Por que você não posta então todos os dias? Gente, por que eu não posto todo dia? Tem dia que eu tô com bastante vídeo. Tem dia que eu não tô com vídeo nenhum. Entendeu? Por causa da pandemia a gente evita de sair e fica sem conteúdo. Entendeu? E em casa, como eu falei, eu tenho vergonha de gravar com meus pais, parentes, essas coisas. Entendeu? Se não, eu poderia fazer conteúdo em casa também pra postar vídeo todo dia. Entende? Mas em breve, galera. Em breve a gente vai fazer isso. Porque o canal tá crescendo demais. Então, eu já tô buscando ideias. Tô procurando um jeito também de... É... Ter um dinheiro também, né? Porque investir... Muita gente acha que eu tô recebendo já. Só porque eu tô com dois mil inscritos. Mas, gente, eu não tô recebendo, não. Tudo que eu tô fazendo, os vídeos que vocês veem que gastam alguma coisa, tá saindo do meu bolso. Do bolso dos meus amigos que gravam comigo. Entendeu? Então, nada tá vindo pelo YouTube ainda, não. Então, ideias a gente tem de montão. Eu sou sincero. Eu jogo a real. Eu não fico de caô, não. Entendeu? Eu não fico fazendo suspense, deixando vocês curiosos, não. Eu jogo a real. Não... A gente não tá recebendo ainda, entendeu? O que a gente tira é do nosso bolso. Então, vários vídeos que eu quero, às vezes, fazer, não tem dinheiro. Infelizmente, não faz. É assim. É você correr atrás, entendeu? Tem que correr atrás. Ficar parado não dá, não. Desanima, às vezes? Desanima. As visualizações, às vezes, caem. Tudo cai, galera. Mas, aos poucos, vai indo. Aos poucos, vai melhorando. Mas, é uma coisa que você gosta, uma coisa que você quer. Você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Assim que é o Brasil. Se não correr atrás, você fica na rua e passa fome. Beleza? Então, galerinha. Eu já vou... Esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vejo vocês lá no Santo Agostinho. Bora pra lá. Chegamos aqui. Esse é o local. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Lá pra cima tem mais rua. Aqui é quase deserto. Vem um pessoal que gosta de grau. Os meninos que gostam de andar de bicicleta da grau também. Entendeu? Aqui é um bairro novo. E, por enquanto, a gente pode explorar aqui. Fazer uns vídeos. Aqui é até um lugarzinho bonitinho. Tá ligado? E tranquilo. Pelo menos que toda vez que eu venho cá, é tranquilo, ó. Aí, à medida que eu vou vindo aqui, eu mostro um pouco mais aqui pra vocês. Beleza? Lá pra cima vai... Vai lá em cima. Lá, se eu não me engano, faz o contorno que vai naquela rua ali. Entendeu? Que eu ainda não andei esse aqui tudo também, não. Tem mais pra lá. Só que lá tá sujo. Ali em cima, ali, eles estão vendendo uns lotes também, ó. Até fechou ali, ó. Não sei se vai asfaltar ali pra cima, né? Talvez não. E aqui acaba sendo um lugar, ó. Top. Teve um vídeo que eu gravei subindo aquele outro morro ali pra cima. Aqui. Aí, agora, é só tirar a fotinha de Thumbler aqui. E finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi mal se eu falei demais. Foi mal se eu repetir muitas coisas. Entendeu? Porque eu já sabia tudo que eu ia falar, galera. Sabia tudo. Só que... Pera aí. Só que aí o que aconteceu? Eu fiz o quê? Eu tava falando sozinho. Aquela hora que eu falei que ia atirar pra ver se o ângulo tava bom. Aí eu... O sinal abriu. Aí eu coloquei rapidão, apertei e achei que tava gravando. Quando eu fui ver, eu não tava gravando. Mas é que, galera, deixa bastante curtida aí. Não esquece de comentar aí, não. Ideias pro canal. Se você quer um salve no próximo vídeo. Eu vou deixar um comentário meu fixado aí pra vocês lembrar, beleza? E eu fui! Tchau, 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 tchau.